É aquela Jarbas Nem polícia, nem bandido e pá Sou o cara que quer me ver em paz Nem juiz, nem político, nem bicheiro Sou um cara cansado, despedeiro Eu queria ter orgulho de ser brasileiro Mas eu não vejo nada que eu quero saber olhar Feitar dentro do céu da Lisboa Tudo que mudou na sua vida Toda coisa a melhorar Toda coisa a melhorar Recomeçar, pra começar a melhorar Recomeçar, já vem já já Recomeçar, pra começar a melhorar Recomeçar Recomeçar Eu aí nem vilão Não quero indignado pra se seguir uma ação Nem polo não é senador e nem doutor Sou o cara de julgado, desportou Eu queria ter orgulho de ser brasileiro Mas eu não vejo nada que eu quero saber olhar Feito até o céu da Lisboa Tudo que mudou na sua vida Quero cuidar, tem lugar Não é coisa a mudar Recomeçar, pra me fazer tocar Recomeçar, pra me sajar Recomeçar, pra me fazer brincar Recomeçar 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 Reu Recomendi Rini Legenda por Sônia Ruberti